Eu gostava tanto do seu beijo pra me acordar Hoje eu me contento com o despertador do celular Eu gostava tanto do café que você fazia Não foi fácil, mas acostumei com o da padaria A solidão não faz o mesmo efeito E a saudade que apertava o peito É uma vaga lembrança Não vou negar que existe sentimento Mas se um dia a gente se encontrar É mais conveniente eu não demonstrar Eu não deixei de te amar Mas isso você não merece saber Eu não deixei de te amar E entre lembrar E te esquecer Eu desacostumei de você